Casa suja chão sujo Casa suja chão sujo Mais rápido Casa suja chão sujo Casa suja chão sujo Um prato de trigo para um tigre triste Um prato de trigo para dois ... Um prato de trigo para um tigre triste Um milhão, dois... Ai, eu esqueci como que é. Um milhão, dois milhões, dois... É! Um milhão, dois limões, um milhão de limões. Um limão, dois limões... Não. É um milhão. Um milhão, dois milhões... Um milhão, dois limões, um milhão de limões. Um milhão, dois limões, um milhão de limões. Fala, galera. Aqui é o Gabriel. E o Manuel do Crente tá na área? Sai, meu! Ó, hoje a gente vai gravar o desafio dos 7 segundos, deixa eu colocar a sua aqui. E a gente tem duas convidadas. Venham, lindas. Venham cá, venham cá. Com participação da pastora no fundo. Com toda certeza. Vem cá, pastora, dá um oi. Toda a gente vai. Aê! Linda! Vai, explica a técnica. E ela vai explicar a técnica, o viado, cara. Eu vou explicar a técnica. Sim. Cada um de nós anotou um desafio pra cada uma das pessoas que tá aqui. E essa pessoa tem que realizar o desafio em 7 segundos. Exato. Vamos conversar com a Mariana. A Mariana vai desafiar a Ana Lava. Vai. Calma aí. Se controla. A Mariana vai me chamar pra me molhar, velho. Ela me molhou aqui. Tá bom. A foto da saúde. Você faz o coronavírus? A Mariana vai me chamar. A Mariana vai me chamar. Tá. Solta a dor. Quem você quiser, vai lá. Aqui no canal crepe. Eu vou... Vai. Eu vou dar até a ruiva. O que você vai fazer? 100 segundos pra ele chamar. Um copo de coca. Ah, isso aí é. Um copo de coca. Ele vai ter 7 segundos pra tomar um gole de refrigerante de coca. Um copo de eludeado. Já começou a contar? Não. Não. Olha lá. Não só. Bora. Vai. Calma aí. Vai. 3, 2, 1, hein? Então, é... Desce aí, meu... Ih, já manhou. Tá aqui comendo. Não, eu posso comer. Ou não. Ai, Gabriel. Sou... Eu quero mais gostar. Eu ainda estou com a pessoa? Alê! Ah, você! Onde o... Agora você é de volta. Agora, não. Você. Ai, meu Deus. Eu desafio o... O Gabriel conversar com alguém... Assumir alguém. Não, mas você... Vai ter que ser o 7 segundos. Conversar. Vai! Já! Tá bom! Não, não. O que você falou? Eu falei, oi, tudo bem com você? Hoje à noite tem que ir pro lar na igreja. Nossa, tá bom. Nossa, pedi tudo. Então tá bom. Nossa, eu diria de ser ingrata. Aquela de vazão. Aquela de vazão. Aquela de vazão viu. Vai pra armário. Você tem 7 segundos pra trazer 10 celulares. Nossa. Valendo, valendo. Já perdeu. Já acabou, garota. Não serve pra roubar. Aqui, mandando pra você. Não é, discorre. Vou desafiar o Gabriel. Vou desafiar você a comer 4 bolachinhas. Não, suave, suave. Me dá. 1, 2, 3, valendo. Vai. Valendo. Vai, 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 vai. Acabou. Acabou. Só sujou o chão. É pra ver. Próximo. Ele catou do chão. De novo, né? Vai. Vou desafiar o Gabriel. É. A falar... 5 palavras para o meu prazer. 1, 2, 3, já. Zumbido, zebra, zumbi, sapi e Zenilda. Zoé. Alô, zoaia. Ele veio ao Paulo. Cala. Vai pra quem? Pra Ana. Eu nem preciso desafio. Vai você. É a Ana agora que desafia o Lina. Vai, Ana. Não? Você não pode desafiar? Eu desafio a Mariana a dar a volta na casa da Mael e fulano. 7 segundos. Vai, vai, vai. Ah, você conta. Vai, Vixão. Você tá pulando mesmo. O bebê tá de caminho correndo. Vantada, hein? Já acabou, Dan. Acabou, Mariana. Acabou. Olha o desafio que você vai falar pra mim. Ela saiu. O Vota Mariana perdeu dois, hein? E ela que vai apagar o desafio. Vai apagar a prenda, hein? Vou desafiar o Gabriel agora. Eu desafio você, Gabriel. Ha, ha, ha. A pedido do Matheus, eu desafio você a fazer uma monocelha com carvão. Um, dois, três, valendo. Vai, vai, pode ir, pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Mais forte. Tá doendo. Uh, tá doendo. Me conseguiu. Te amulou. Então, né? Um, três, um. Olha o narizinho, ó. Vai, você vai. Então, você tem sete segundos pra conseguir quatro abraços. Mas não pode passar daqui. Ah, pelo amor de Deus, o que é isso? Ai, que é mais forte. Pelo amor de Deus, valeu. Não, um segundo. Não, 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 não. E o Rafael, o pastor, o Léo e o Léo, o babão. Realmente, eu não pensei no meu desafio, né? É, agora. Olha, vou dois segundos e coisa. Mari, você é o desafio? É. O desafio é a Ana Lambeu e o cotovelo. Como faz isso? Só pegar quanto eu vou jogar na mesa. Não, não, não. Você não falou isso. Você não se explicou. Não desafio ainda? Tá acabando. Estão gravando agora? E eu atrapalhando vocês? Nem tá gostando. E aí, galera. Posso desafiar? É, eu que vou. É, eu desafio você a ir até lá, pegar alguma coisa, comer e voltar. Não, um pão pra mim. Um pão pra mim tá... Um, dois, três, vai lá. Um pão pra mim. Tá perdendo. Tá perdendo. Churrasqueiro. Eu vou aperter. Não se inscreve. Ó, gente. Se o seu like não tiver coloridinho ainda, mancado, mancado. Aqueles bagulhos. Se você tiver... Se você tiver... Se você tiver... Se você tiver no inscrever-se ainda, você não se inscreveu, significa. Então é muita mancada também, hein? Sim, joinha. Vai, não encosta, não. Passa, não. Rola. Ah, você vai gostar de me ver. Tá fingindo aparecer. É... Agora eu vou desafiar... Tirei esse outro aí? Venha, Ana. O quê? Você tem 7 segundos pra vestir esses par de tênis lindo maravilhoso. Valendo. Jesus, como que é? Olha isso. Acabou, já. Acabou. Perdeu. Agora empatou entre a Mari e ela, né? Não, mas olha isso. Qual a poeta do tênis que... Eu e a pastora vai poder fazer parte desse vídeo aí ou não? Vai, pode bem. Olha o nosso pastor. Pra cá, pastor. Próximo Aldo Costa, Rádio Majestade, 105,9, de segunda a sexta, das 13h às 15h. Pala, tá pronta, pizza. Ah, tem pizza gratuita no meu programa, gente. Se você ligar lá no 33276745, de segunda a sexta, das 13h, você pode ganhar uma deliciosa pizza da pizzaria do Betão. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu acho que a gente matou entre mim e a Ana. Mano, mas olha, eu cumpri do sobrancelho. Por quê? Eu cumpri todos. Cumpri do pão. Eu não cumpri nenhum. Nem eu. Faltou um pra mim. Então as três. A gente vai bolar um pra elas e a gente já volta. Pra desempatar, vocês têm sete segundos pra pintar a cara inteira uma da outra de carvão. Me dá. Uma da outra. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. O desafio... O quê? A prenda da Ana Laura vai ser... Vai ser... Jogar um copo de água na Maelha. Vamos lá. Pode ir. Dá um salve, Mael. Dá um salve aqui. Manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo. Manda um beijo. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o like. Compartilha. Compartilha com seus amigos. E é isso aí. Falou. Opa.